Pessoal do Arquibancada Tricolores, estamos aqui para mais um Boletim, para um Fala Bandana na verdade, que esse é aquele programa clássico que a gente tem as segundas-feiras, mas nós ainda estamos em clima de Copa, e eu estava esperando terminar o jogo da Alemanha, porque a gente tem que falar que Copa do Mundo é essa, eu que acompanho Copa do Mundo há muito tempo, estava conversando com o meu grande amigo Borges, que a gente acompanha a Copa desde 1982, e essa realmente está uma das melhores Copas de todos os tempos, os times grandes passando sufocos, o Brasil ganhou do Chile com muita dificuldade, a gente já vai falar do jogo, mas assim, quando o Brasil terminou a partida, estava todo mundo, se o Brasil sofreu com o Chile, imagina o resto, mas imagina o resto, imagina o resto da Copa, a França ganhou de 2 a 0 da Nigéria, mas foi um sufoco terrível, a Holanda ganhou do México, que deu uma tristeza, porque assim, até os 42 minutos do segundo tempo, o México estava ganhando de 1 a 0 o jogo, daí a Alemanha empatou aos 42, e aos 47 o Robin, ele se jogou de uma forma assim, muito Neymar assim na área, fazendo parecido que ele estava dando salto olímpico, não foi pênalti o lance do pênalti, para mim não me pareceu pênalti, mas teve um outro pênalti para a Holanda, que esse foi e também o juiz não marcou, então assim, é bom até para acabar com aquelas teorias da conspiração, porque assim, tinha até uma piadinha no Facebook, né, Dilma, se você comprou a Copa, me mostra o boleto que eu estou ficando nervoso, né, porque assim, o Brasil foi prejudicado pela arbitragem, muita gente refutou na hora que eu estava até comentando no Twitter, para mim ainda, o lance do pênalti, que não foi marcado para o Brasil, me pareceu pênalti, e o lance de mão do Hulk, a matada não foi mão, a menos que a bola tenha batido na outra mão dele, porque eu tive uma impressão dessa no lance, o gol teria sido legal, aliás, no gol bizonho que ele errou o chute, mas enfim, eu tive a impressão de que os lances foram legais, quer dizer, os lances deveriam ser, o pênalti deveria ser marcado e o gol deveria ser legalizado, mas assim, ainda que os lances não fossem legais, ainda que as pessoas que não concordam nem com a penalidade, ou acham que o Hulk meteu na bola, são lances duvidosos, que suscitaram discussões, e que se o juiz fosse mal intencionado, ele teria marcado, então, acho que isso encerra um pouco, a arbitragem é ruim, e ela é ruim no mundo, né, bom, enfim, a França sofreu para vencer a Nigéria, a Holanda sofreu para vencer o México, a Alemanha venceu a Argélia na prorrogação, e assim, ela fez um gol no primeiro tempo, meio que se fechou, quando ela fez o segundo, né, a nação, acabou o jogo, a Argélia ainda fez um gol, quase que, assim, então até o último minuto foi um desespero, né, assim, o time que deve ter caminho mais fácil, me parece, nós vamos saber agora, é a Argentina que vai enfrentar a Suíça, e depois ela vai pegar o vencedor de Estados Unidos, né, e Bélgica, então, a Argentina deve ter um caminho mais fácil, é um time bom, e quem teve caminho fácil, o único jogo que me pareceu bastante fácil, porque a Costa Rica também venceu a Grécia nos pênaltis, foi complicado, foi o Uruguai, né, o Uruguai perdeu fácil da Colômbia, infelizmente, né, principalmente porque a torcida São Paulina, a torcida tricolor tem muita identificação com o Uruguai, mas a mordida do Soares custou muito caro, aliás, hoje o Soares pediu desculpas pelo lance, eu fiquei bastante decepcionado, assim, por parte dos torcedores, ok, por parte dos torcedores do São Paulo tem identificação com o Uruguai, eu até entendo, mas assim, o cara deu uma mordida, ele ia ser punido pelo menos num jogo, o que já ia atrapalhar a seleção dele de forma absurda, então assim, a mordida merecia punição, não tinha o que falar, porque ele é reincidente, a terceira mordida dele, o Soares foi irresponsável, pra quem não se lembra, em 82, o Telê Santana levou e conseguiu controlar o Serginho Chulapa, que se o Telê não segura e se o Serginho Chulapa não respeita a camisa da seleção, ele tinha vindo embora no primeiro jogo, a gente sabe como é o Serginho Chulapa, então sim, o Soares precisa colocar a cabeça no lugar, pediu desculpas hoje, mas tem que ser muito fanático pra achar que ele não merecia punição, punição ele merecia, é exagerado sim, e eu acredito que a FIFA vai ver, por mais corrupta, imbecil, estúpida e mal gerenciada que seja essa grande entidade que é a FIFA. Bom, de qualquer forma, né, o Brasil sofreu contra o Chile, nós fomos para os pênaltis, e o que me preocupou no jogo foi que quando a partida terminou, a prorrogação terminou, a câmera focou o Júlio César, né, que eu até brinquei no Twitter, chorão mais decisivo, e o cara tava chorando, gente, nada contra, claro, a emoção, a emoção aflora, mas é o seguinte, a emoção aflora quando o jogo acaba, não no momento em que o jogo está acontecendo, porque assim, imagine o cara que vai bater o pênalti, apitou o árbitro, ele olha pro goleiro, e o goleiro tá chorando, uau, como eu ficaria muito assustado de ter que bater um pênalti, se eu olhasse pro goleiro, e ele estivesse com medo, ou chorando, ou emocionado, isso nunca acontece porque normalmente eu sou goleiro, e eu vou deixar a choradeira pra depois, eu não costumo não me afetar tanto, mas vou deixar a choradeira pra depois, não, não, não antes, mas enfim, de qualquer forma, os nervos da seleção só tão mostrando que a pressão é muito grande, então assim, eu até achava que o Brasil tinha perdido seu favoritismo, mas assistindo todos os jogos, eu acredito que qualquer jogo vai ser brigado, assim, todo mundo vai ter que lutar muito, e quem vencer essa Copa vai estar bem vencida, mesmo que o Brasil não vença, vai estar bem vencida, que é uma Copa, a Copa está sendo maravilhosa dentro de campo. Voltando a falar do meu amor, que é o São Paulo, o fã, né, o São Paulo praticamente fechou com o Kaká, Uhul, o Kaká vem aí, ok, seis meses é pouco, mas gente, pense pro lado bom da coisa. Kaká vem para jogar com o Ganso, que é o grande, o Ganso, o grande ídolo do Ganso é o Kaká, os dois vão poder jogar juntos, pra encerrar a carreira do Rogério Senne, com a possibilidade de se juntar a um elenco que vai ter Kaká, Ganso, Pato, Kardec, Fabuloso e Rogério Senne, é uma equipe para disputar a Copa do Brasil, e quem sabe vencer a Copa do Brasil, que é um torneio que eu dou muita importância, por uma única e simples questão, São Paulo não tem, e o Rogério Senne poderia encerrar a carreira com todos os títulos importantes que ele disputou na vida. De qualquer forma, o São Paulo está aí muito forte, a gente vai torcer pra quando voltar a gente disputar os dois títulos. E eu quero mandar aí um abraço especial, né, teve aí uma festa junina, né, o junho quase acabando, e nós encontramos o Matheus, que por acaso, não foi, ele não quis copiar nem nada, foi por acaso, ele apareceu na festa de Bandaninha, e daí o Gabriel, de Campo Silva, um clone do Dagoberto, fã de São Paulo, que sempre acompanha a gente, ele chamou a atenção, mandou a foto pra mim, e reparem aí na semelhança, aí vocês estão vendo o Matheus, o Bandaninha, e eu do lado, parece que a gente combinou, não, eu estava em Jundiaí, no Arraiá da Viva Lourenço, não tinha nada a ver com a história, mas ficou muito bacana a foto, então se você que tiver uma foto parecida de Bandana, aí manda pra gente, que a gente coloca no ar, mas um abraço pro Matheus, um abraço pro Gabriel, e o Matheus, uma curiosidade, antes de começar o jogo, ele falou que o Davi Luiz ia fazer o gol, né, não foi o Davi Luiz, tá, mas tudo bem, gente, a profecia tá certa, tá, e aí, mandar beijos especiais para a Daniele Drummond, que eu conheci hoje aí, pelos caminhos da internet, a Eduarda Alves Fernandes, que é amiga dela, que foi, que fez a ponte aí, o Lucas Souza de Guarujá, aí, Lucas, depois manda pra mim, por mensagem, seu endereço, que eu vou aí, mandar alguma coisinha especial aí, uma camisa diferente, mas eu vou ter que fazer ela, tá, então, tenha paciência, tá, pessoal, o Lucas Tricolor14, que me corrigiu, falando que o Fred não estava impedido no gol dos camarões, enfim, Lucas, você me corrigiu, cara, mas um abraço pra você, tá, um abração pra todo mundo, e até a próxima semana, e vamos acompanhar, sexta-feira vai ser um horror, eu devo voltar aí logo que acabar o jogo, um abração, pessoal, até mais. Tchau, 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 tchau.